Atenção pra essa notícia que está chegando agora, vai mudar o preço do dólar, vai mudar a bolsa de valores, bitcoins, o pessoal que investe em moedas eletrônicas. Nicole Balls estreia como atriz e está sendo vítima de preconceito. Que maldade que estão fazendo com a Nicole Balls, Fabiane? A Nicole, modelo, ex-Paniquete, agora ela estreou, aí vai estar estreando como atriz na Paixão de Cristo, lá em Nova Jerusalém, em Pernambuco. E ela vai fazer, o papel que ela vai fazer, ela é mulher do personagem do Victor Fazano. Olha, o Victor Fazano que está ajudando ela? E ela falou que o Victor Fazano é o que está ajudando ela na interpretação. Mas eu vou fazer um bom papel. Aí eu fico pensando, o que vai dar isso? Eu vou fazer um bom papel. O que vai dar? Ele é um bom professor, Fabiane? Eu não sei, ele é bonito. Olha, o Lombardo quer imitar o Victor Fazano. Não, 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 é a Nicole Balls. Ah, é a Nicole Balls. Eu achava que era o Victor e o Lombardo. Não, não, faz anos, não. Então faz. Vai, faz, Nicole. Faz, Nicole, vai. Eu vou fazer um papel legal. Hã? Bem legal. Mas ela tem a voz assim? Ela tem a voz grossa. Tem, né? Ótimo. E agora, peraí, peraí. Faz uma interpretação da Nicole Balls conversando com o Victor Fazano. Você vai me ensinar a fazer o papel direito, Victor? Claro que vou, meu amor. Vou te ensinar a fazer o papel direitinho. Mas você interpreta se ela interpreta bem. Eu estou bem, interpretando bem. É a Nicole. É a Nicole. Olha, o Victor Fazano... Brincadeira, hein, Victor? Faz anos que eu não te vejo, mas brinda dele. Não, e ela falou que está fazendo fono também, porque ela tem o sotaque, que ela é lá do Paraná. Eu roubei essa piada do Victor Fazano, eu roubei essa piada, porque ele já perdoou. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Inclusive, eu falei isso até para a minha esposa. Uma das mulheres mais lindas que eu já vi pessoalmente foi Nicole Balls. Ela é. Ela sentou aqui, ó. Linda e legal. Eu não conhecia ela pessoalmente. Quando eu encontrei ela aqui, a gente conversou. A mulher é lindíssima. Linda. Lindíssima. Ela é um espetáculo. Tomara que ela arrase lá como atriz. É um espetáculo.